Fala, galera, do curso Vai Cair na Prova, beleza? Professor Carlos Bortolazza na área trazendo pra vocês a disciplina de Física, galera. Então, Física B, a gente chegou já na aula de número 10, já, galera. Prosperando muito, quase chegando em reta final, não, ainda tem caminhada ainda. Mas já estamos cada vez mais perto da conclusão, passo a mais. Então, vamos lá, galera, vamos ver aqui a aula de número 10, que é o estudo dos gases, galera. A aula de extrema importância, já direcionando pro fim, pro fim da termodinâmica, tá, galera? Já assim, caminhando pro fim da termodinâmica. Ainda tem ótica, ainda tem ondas pra gente ver, mas a termodinâmica praticamente já sendo direcionada pro seu encerramento, galera. Então, bora lá. Só aparecer aqui aquele processo devagar que vocês já conhecem. Já vai carregar aí, a gente já trabalha as questões, galera. Então, bora lá. Slides na tela já. Então, aula 10, estudo dos gases e equação de estado. Aqui a gente vai trabalhar algumas questõezinhas relevantes da aula. Não são todas, galera, mas são cinco questõezinhas aqui que eu selecionei pra gente ver juntos. Então, bora lá. Começar a questão número 1 da PUC-SP. Um certo gás, cuja massa vale 140 gramas, ocupa um volume de 41 litros, sob pressão de 2,9 atmosferas, a temperatura de 17 graus Celsius. O número de evogrado vale 6,02 vezes 10,23. E a constante universal dos gases perfeitos é R igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Nessas condições, o número de moléculas continuadas no gás é aproximadamente D. Então, beleza, galera. Primeiro fato que a gente vai fazer é anotar os dados. Então, vira os dados aqui. A gente tem a massa, que é 140 gramas, a gente tem o volume, que é 41 litros, a gente tem a pressão, que é 2,9 atm, a gente tem a temperatura, que é 17 graus Celsius, e a gente tem que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10, 23. Maravilha. E o R é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin. Maravilha, galera. O que vocês vão fazer? Anotou os dados. Agora você olha as unidades, galera. Olha as unidades para ver se está tudo casando legal. Olha lá. Volume em litro, pressão em atm. Daí você olha lá a constante. Está em atm, está em litro, está legal. Só que tem um detalhe, galera. Aqui está acontecendo o quê? Primeiro que a gente tem aqui a questão da massa em gramas, que a gente não consegue ver na constante. E a temperatura em Kelvin, galera. O senhor não pode usar em graus Celsius? Jamais, galera. Então, lembra. Falou de gás, mencionou gás. Sempre que ele falar de gás. Sempre que tiver gás é Kelvin. Sempre que tiver gás é Kelvin. Porque Kelvin é o cara do gás. Jamais, jamais trabalhe com graus Celsius. Vai dar problema. Então, o primeiro passo é a temperatura, galera. Sempre lembra, lembra da minha voz. Ela fala assim, fecha o olho e lembra de mim. Temperatura de gás nunca em graus Celsius. Temperatura de graus nunca em graus Celsius. Sempre em Kelvin. Anota aí. Então, vamos transformar para Kelvin. Para somar para Kelvin, você tem que saber. Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Se a temperatura em graus Celsius é 17. 17 mais 273. Kelvin é igual a 290. Kelvin de temperatura. Maravilha. Agora, tu aplica ali PV igual a NRT. Aplica lá. 2,9 é a pressão. Que está em ATM. Legal. 41 é o volume que está em litros. Legal. N é o número de mols que a gente quer descobrir, galera. É o número de mols que a gente quer descobrir. O número de moléculas continuadas no gás. Então, faz o número de mols que a gente quer descobrir. Vezes 0,082, que é constante. Vezes 290, porque tem que ser em Kelvin. Maravilha. Efetou a multiplicação ali. Isso vai ter 118,9. Que é igual a N vezes 23,78. Que é a multiplicação de 290 vezes 0,082. Passo dividindo. 23,78. E eu tenho que eu tenho 5 mols, galera. Eu tenho 5 mols. Mas, bom, então, o que acontece? 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Eu quero saber quantas moléculas eu tenho. Então, se 1 mol é 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, 5 mols vai ser X. Então, multiplica cruzado ali. Você vai ter 5 vezes 6,02 vezes 10 na 23. te dando 30,1 vezes 10 na 23. Ou 3,01 vezes 10 na 24. O que mais se aproxima aí é a letra A, galera. A de I love you. Bora pro próximo. Número 2. O Neueste, 12,8 gramas de gás oxigênio, O2. Ocupam o volume de 2,46 litros a 27 graus Celsius. Determine a pressão exercida. Dados, massa molar do O é igual a 16 gramas por mol. E o R é igual a 0,082 até em milímetro por maior campo. Então, olha lá, galera. A questão, o cara que faz a questão, ele sempre quer te pegar de algum jeito. Pessoal, ninguém quer me pegar. O cara que faz a questão, ele quer te pegar. Sério, pessoal, sério. Então, muito cuidado. Se você tiver a temperatura em grau, o César vai falar assim, não, quero em Kelvin. E transforma pra Kelvin, galera. Então, bora lá. Os dados aqui, você tem que amasse. É 12,8. O volume é 2,46. A temperatura, 27 graus Celsius. Mas lembra que você vai ter que transformar. O O é igual a 16 gramas por mol. E o R é igual a 0,082 até em milímetro por mol. Só que é o seguinte, galera. Você não tem o O, você tem O2. Então, O2 equivale a 32 gramas por mol. Essa questão vem com muitos detalhezinhos que pegavam os alunos de tudo que é jeito, galera. Se ele não te pegava com a temperatura, ele te pegava com o O. Então, ele te dá a massa molar do O. Só que ele quer O2, galera. O2 é 32 gramas por mol. Então, olha lá. 32 gramas é igual a 1 mol. Então, você tem 32 gramas por mol. Então, 12,8 gramas eu vou ter quantos mols? Passo 32 multiplicando x e 1 multiplicando 12,8. Passo 32 dividindo e eu tenho que equivale a 0. Então, 12,8 tem uma representatividade de 0,4 mols. 0,4 mols. Tranquilo? Essa é a ideia. Agora, aplica PV igual a NRT. Você vai lá e aplica a pressão. Se você quer descobrir, determine a pressão exercício. O volume você tem, que é 2,46. O número de mols para 12,8 você tem. É 0,4. Vezes 0,082 vezes a temperatura. Só que lembre-se, lembre-se. A temperatura tem que ser em Kelvin, galera. Passa para Kelvin e soma o 27 com 233. Você tem 300 Kelvin. Substitui ele pelo 300. Efetua as devidas multiplicações. Você vai ter 9,84. Vou passar o 2,46 dividindo. E eu vou ter uma pressão de 4 atm, galera. Tranquilo? Então, muito cuidado. Onde que estão os detalhes? Na temperatura em graus Celsius. Que você tem que sempre passar para Kelvin quando falar de gás. E no O. Ele te dá o O, mas ele está trabalhando com O2. Então, se o O é 16 gramas por mol, o O2 é 32 gramas por mol. Tranquilo? Se em um mol tem 32 gramas, 12,8 gramas tem 0,4 mol. Tranquilo, galera? Então, vamos para o próximo. Questãozinha número 3. Maravilha de questão. Considerando 1,6 vezes 10 a oitava cabeça de gás, cada cabeça gerando anualmente cerca de 50 kg de gás metano, pode-se afirmar que o volume produzido desse gás nas condições ambientes de temperatura e pressão, nesse tempo, é da ordem de dados. A massa molar do metano, 16 gramas por mol. E o volume molar do gás nas condições ambientes, 25 litros por mol. Tá bom, galera. Aqui, nessa questão, ele vai cobrar um conhecimento grande de vocês de regra de 3. Ah, é absurdo, né? Então, olha lá. Os dados da questão. Você tem 1,6 vezes 10 a oitava cabeça de gás. Cabeça de gás pra caramba, hein, galera? Cabeça de gás até cansar. Cada cabeça de galgo, cada cabeça emite 50 kg ou 5 mil, 5 mil, 50 mil gramas de gás, tranquilo? De gás metano. A massa molar do gás é 16 gramas por mol, galera. O volume molar é 25 litros por mol. Bom, maravilha. Então, a massa total, você tem lá, que é 50 mil gramas. 50 mil gramas é pra uma cabeça de gado. Como você tem 1,6 vezes 10 a oitava, multiplica tudo. Então, você vai ter que a massa total de gás produzido por todas as cabeças de gado vai ser 8 vezes 10 elevado a 12 gramas. Isso é produzido por todas as cabeças de gado. É uma muita coisa. É absurdo. A relação massa em mol agora, galera. O que você vai fazer? Então, 16 gramas equivale a 1 mol. 8,12 gramas vai equivaler a... 8 vezes 10 elevado a 12 vai equivaler a x mols, galera. Então, multiplica cruzado ali. Você tem que 8 vezes 10 elevado a 12 é igual a x vezes 16. Passo 16 dividindo. Eu tenho que 0,5 vezes 10 a 12 mols. Ou 5 vezes 10 elevado a 11 mols aqui de produzidos, tá? Agora, o que você vai fazer? Bom, se a cada 25 litros eu tenho mols... Ou assim, 25 litros eu tenho mols? 25 litros por mol. E a cada 25 litros eu tenho 1 mol. Então, x litros eu vou ter 5 vezes 10 elevado a 11 mols. Passo, multiplico ali cruzado e eu vou ter que... Eu vou ter que 1,25 vezes 10 elevado a 13 litros é... É a tua assertiva aqui, galera. Letra E é quanto de volume em litros existe ali. Tranquilo? Essa é a ideia. Letra E assertiva dessa questão. 1,25 vezes 10 elevado a 13. É tudo uma relação. Primeiro você tem que ver. Bom, se uma cabeça produz 50 quilos, o total são 1,6 vezes 10 oitava cabeças. Então, quantos quilos, quantos quilogramas vai produzir? Só que, se você olhar, depois está tudo em grama por mol. Então, a gente já passa de quilograma para grama. Por isso que a gente faz a transformação. Depois você vê. Bom, se 1 mol tem 16 gramas, então 8 vezes 10 a 12 gramas vai ter x mols. Multiplica cruzado. E no final, se 1 mol equivale a 25 litros, tem 1 mol. Então, x litros vai ter quantos mols ali? Daí você vai saber qual que é o volume final ali. Vamos para a próxima. Questãozinha número 4. Um reator foi projetado para operar entre temperaturas de 127 graus Celsius e suportar altas pressões gasosas. Por questões de segurança, foi instalada uma válvula de alívio que abre quando a pressão ultrapassa 10 atm. Calcule o volume desse reator sabendo que o mesmo tem capacidade para conter 5 mols de nitrogênio nessas condições. Então, olha lá. Os dados da letra A. Fala o seguinte. O número de mols é 5 mols. O R é igual a 0,082 litro atm por mol Kelvin. A temperatura é 273 mais o 127, porque você tem que trabalhar a temperatura sempre em Kelvin. Então, dando 400 Kelvin. E a pressão é de 10 atm. Maravilha. Então, aplica no PV igual a NRT, com essa unzinha de claperon, galera. Bom, se a pressão é 10, o volume você quer descobrir. O número de mols é 5. A constante é 0,082. vezes 400, você vai ter, efetuando aqui as contas, vai ter 10 vezes o volume, igual a 164. Passo 10 dividindo. 164 por 10. O volume é de 16,4 litros. Tranquilo? Sem muito segredo. A aplicação direta da equação de claperon aqui, galera. A letra B, galera, fala o seguinte. Uma amostra de gás a 327 graus-rels e 120 atm de pressão ocupa um recipiente de 10 litros. Quando a variação de temperatura que se deve efetuar para a pressão que seja de 20 atm, quando se transferir esse gás para um recipiente de 40 litros. Então, olha lá. O que você vai fazer? Qual a variação de temperatura que se deve efetuar para que a pressão seja de 20 atm quando se transferir esse gás para um recipiente de 40 litros? Então, você vai só aumentar. O volume do recipiente. Então, pressão inicial, 120. Volume inicial, 10 litros. Dividido pela temperatura. Aqui aplica a lei geral dos gases. Então, temperatura sempre em Kelvin. Que é igual à pressão. A pressão final, que é 20. Vezes o volume final, que é 40, sobre a temperatura final. Para você saber quanto vai variar as temperaturas. Então, você vai ter em cima 1.200 divididos por 600 é igual a 800 sobre TF. 1.200 por 600 dá 2. TF, que é igual a 800. Passa o 2, que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o TF vai ter 400 Kelvin. Então, bom. Se no início ele tinha 600 Kelvin, no final ele tem 400. Quanto que variou? 200 Kelvin. Próxima e última, galera. Questãozinha número 7 eu escolhi porque é da Federal, galera. Fala o seguinte. Um cilindro com dilatação térmica desprezível possui volume de 25 litros. Nele estava contido um gás sob a pressão de 4 atmosferas, a temperatura de 227 graus Celsius. Uma válvula de controle do gás no cilindro foi aberta até que a pressão no cilindro fosse de 1 ATM. Verificou-se que nessa situação a temperatura do gás e dos cilindros era a ambiente igual a 27 graus Celsius. Considere que a temperatura de 0 graus Celsius corresponde a 203 Kelvin. Assinale a alternativa que apresenta o volume do gás que escapou do cilindro em litros. Então, olha lá, galera. Os dados da questão são os seguintes. Volume inicial, 25 litros. Pressão inicial, 4 ATM. Temperatura inicial, 227 graus Celsius, que equivale a 500 Kelvin. A pressão final, 1 ATM. O volume final, não sei. E a temperatura final, 300 Kelvin. Só que aqui é o seguinte, galera. Quando você olha isso, já pensa direto. Eu vou fazer assim a lei geral dos gases, né, professor? Eu vou fazer a lei geral dos gases. Só que tem um detalhe, galera. O recipiente não está vedado, não está fechado. Ele é o recipiente aberto. Então, pensa no seguinte. Você aplica PV igual a NRT, quando você, por exemplo, tiver uma variação de gás, você entrou gás, então variou o número de mols, variou o N. Quando você está com o recipiente fechado, só variando o êmbolo, daí você aplica a lei geral dos gases. Professor, aqui eu não posso aplicar a lei geral dos gases? Pode, vai ser aplicado. Professor, então o que você está querendo dizer com isso? Que é o seguinte, você vai ter que considerar que o volume final, galera, que o volume final, que você vai calcular aqui, vai contar que ele vê o volume que vazou também. O volume final vai ser tudo que vazou. Vai ter a parte que vazou, mais a parte que está dentro, na verdade. Desculpa, acabei confundindo. Então o volume final vai ser considerado a parte interna, mais a parte que vazou. Por que isso, professor? Porque o recipiente não é fechado, não é um recipiente vedado, está entrando e está saindo o ar lá de dentro. Tranquilo, galera? Então vamos ver aqui. Então você vai aplicar a lei geral dos gases, só que lembre-se, não é um recipiente vedado, tá? Ele vai ter abertura, vai estar entrando e saindo o gás, vai estar variando o número de mols. Então pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, é igual a pressão final, volume final, temperatura final. Maravilha. Então você tem 4 vezes 25, vai ter que dar 100, 100 divididos por 500, vai ficar 1 quinto, que é igual a V sobre 300. Passa o 300, ele vai multiplicar 1 e vai dividir por 5. 300 por 5, volume de 60 litros. Tu vai ficar feliz e vai marcar lá, já vai correndo, vai marcar, pô, tem alternativa 60. Tem. Só que toma um cuidado, galera. Toma o máximo de cuidado. Por quê? Se fosse um recipiente fechado, que eu peguei, pensa que fechado, eu abri o êmbolo e fechei o êmbolo. Só varia que o êmbolo. Não entrou gás nem saiu. Esse seria o volume final? Verdadeiro. Só que está entrando e está saindo gás, né? Está entrando e está saindo gás. Então quanto que eu vou saber quanto que saiu? Bom, quanto que saiu vai ser o volume final, menos o volume inicial, galera. Tranquilo? Porque esses 60 litros é o volume interno, mais quanto que vazou, galera. Então você tem que desconsiderar o interno para saber quanto que vazou. Então o volume vazado é de 35 litros, galera. Tranquilo? Então essa é a ideia, é uma questãozinha bem perigosa, que leva muito a marcar ali os 60 litros, então tem que tomar muito cuidado, tá, galera? Porque aí não é um recipiente fechado, então tem que considerar isso aí. No mais, galera, acredito que seja isso. Espero que tenha sido compreensível, espero que vocês tenham acertado as questões. Mantenham os estudos, mantenham o foco. Forte abraço, galera, e até a próxima. Aula de número 11, então chegar arrebentando juntos aqui. Falou, galera, até mais.